Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem lembra aqui do início aqui do canal, o ângulo de gravação era esse daqui, né gente, com luz natural. Deu vontade de gravar aqui hoje pra fazer um vídeo de produtos acabados pra vocês, os produtos que eu acabei em dezembro e janeiro. Dessa vez tem até bastante produto, tem produto de cabelo, de skincare e de unhas. Então vamos lá que eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Gente, esses últimos dois meses eu acho que tava tudo assim no finalzinho, aí eu consegui acabar com bastante coisa e fiquei até bem feliz. E a grande maioria aqui eu acho que eu gosto muito, se não todos, então vamos lá que eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Alguns vocês já até viram por aqui, que eu recompro toda hora. Então é uma super dica pra quem já conhece o canal, tá vendo que eu mostrei vídeos de comprinhas com esses produtos, eles acabaram e eu provavelmente vou recomendar eles de novo. Então prestem sempre atenção nas dicas que tem aqui. E se vocês tiverem alguma recomendação dessas categorias de produtos que eu vou mostrar, pode deixar aqui nos comentários também que eu procuro pra comprar e experimentar e falar pra vocês depois. Então vamos lá começar. Vou começar com cabelos. Eu terminei com mais uma que eu uso muito, essa duplinha aqui da Salon Line, que é o shampoo. Esse é o shampoo, esse é o condicionador da linha Bomba. Esse é o Bomba original, que é o azulzinho. Eu adoro, eu gosto muito de sempre ter esse no meu banheiro, que eu sempre intercalo com o shampoo da Vichy, que é o que eu mais uso, né. Então às vezes eu uso duas vezes o da Vichy, né, dos lavagens em seguida, e eu uso uma dessa. O condicionador sempre acaba o primeiro, porque eu acabo usando ele mais. Então gosto muito, Salon Line se dá muito bem com o meu cabelo. Inclusive eu tô com um condicionador deles que eu comprei pela primeira vez, que eu amei. Eu acho que é o meu condicionador favorito da Salon Line. Então já já ele vai aparecer aqui no canal, porque ele já tá acabando também. Talvez no próximo acabados ele já apareça por aqui. Então gente, Salon Line não tem muito o que falar, já tem vídeo aqui falando do meu cabelo. Mostrei esses produtos e são maravilhosos, é baratinho. Eu acho que esse combo assim menorzinho, que são 200ml, é 15 reais o shampoo. Eu condiciono o dono, né, os dois 15 reais que eu acho muito bom. Então é um produto que eu recomendo sim pra vocês, assim, 10 de 10, maravilhoso. Próximo produto é um produto que eu já tentei usar há um tempo atrás. O produto em si, né, não esse aqui em específico. E não funcionava muito bem pro meu cabelo, porque meu cabelo ele é muito fininho, qualquer coisa pesa, mas eu comprei esse aqui pra testar, que eu vi muita gente falando bem, que é o shampoo a seco da Rica. Esse que eu comprei é a versão da fragrância de menta, que é o Cuca Fresca, né. E gente, eu adorei esse daqui, só que eu acho que ele acabou muito rápido. Esse aqui tem 150ml, eu comprei um outro shampoo a seco de outra marca pra testar. Se eu não me engano é da Dove, eu nem sabia que tinha, mas tá pra chegar ainda, não chegou minha comprinha. E gostei bastante desse aqui, tá. Esse aqui eu recomendo, tá aprovado. Acabou, assim, rápido comigo, acho que eu não consegui usar, assim, umas 10 vezes, talvez. Mas é um ótimo quebra galho quando você tá com o cabelo sujo, você, ai, precisa fazer alguma coisa na rua rápido, ou precisa gravar um vídeo. Aí ele dá um tapa, assim, no visual maravilhoso, que é só até você lavar o cabelo mais tarde, ou no dia seguinte, quando você precisar. Então, o produto que eu gostei bastante, também recomendo pra vocês. Ai, gente, eu tô suando aqui, porque eu tenho que desligar o ventilador pra gravar, né, e nossa senhora, o verão do Rio de Janeiro não está sendo fácil. E agora vamos para os produtos de skincare, que você sabe que eu amo, 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 amo. Esse daqui, eu vou começar com ele, que ele é menorzinho. Ele, eu acho, eu adoro a minha vida. Ele é carinho? É, mas eu acho que vale a pena. Eu não compro toda hora, e ele também rende muito. Que é essa máscara aqui de argila branca da Vichy. Gente, esse daqui, ele vem com dois sachês desse, assim, né, um em cima do outro. E sem brincadeira, eu acho que eu consigo usar em torno de umas cinco vezes cada sachê, se não até mais. Ele rende muito, principalmente se você aplicar só nas áreas que você necessita mesmo. Não precisa passar no rosto todo. E a minha máscara de argila favorita da vida. Eu sempre tenho esse aqui no meu estoque. Agora esse acabou, né, mas eu sempre tenho esse daqui. Toda vez que minha pele tá meio estranha, eu uso esse daqui, ele acalma a pele, ele purifica. Ele tem aquele, aquela água termal deles na composição, por isso que eu gosto demais. Não é produto baratinho, ele é em volta de 30 e pouco, eu acho. Mas como vem dois e eles duram muito, eu sempre acho que vale o investimento. E eu sempre tô testando máscara de argila. Eu tenho aqui comigo uma da Oceane, que eu mostrei no vídeo de comprinhas aqui, vou ver se eu acho e coloco aqui pra vocês. E eu tô com uma da Simple Organic, que eu comprei na Black Friday, que é de argila verde. Que eu também tô gostando, mas as duas são completamente diferentes dessa aqui. E as três entre si são bem diferentes também. Eu gosto de ter várias máscaras de argila, sim. Mas essa daqui, eu acho que é a minha favorita da vida. Recomendo demais também, 10x10 sempre. Outro produto de skincare que eu recomendo, assim, pesadíssimo, que eu demorei pra acabar com ele, gente, porque quando ele tava assim no finalzinho, eu quase não queria mais usar, eu tava morrendo de dó, que é essa bruma da Nina Secrets. Gente, que bruma gostosa. Eu adoro ela. Eu acho que ela fixa a maquiagem, ela dá um frescor, ela tira aquele aspecto de pó. E eu gosto muito de usá-la como skincare também. Justamente quando eu tô usando máscara de argila, que ela resseca, eu gosto de dar umas borrifadas com ela, assim, na máscara, pra ela hidratar novamente e deixar secar mais um pouco. Geralmente eu faço isso umas duas vezes, enquanto eu tô com a máscara, pra prolongar aquele efeito de spa e tudo mais. Assim, é bem satisfatório. E, gente, amo isso daqui. Com certeza eu vou comprar outra. Eu já tô até procurando pra comprar. Tô tentando achar uma promoção, né, pra ver se acha mais baratinho. Mas, gente, adoro. É muito boa. É uma das melhores brumas que eu já usei. E ela é baratinha nacional, né, gente? Também recomendo, assim, 1010. É uma das minhas favoritas. O último produtinho de skincare de hoje é essa água micelar aqui da Simple. Gente, eu gostei dessa água. Só que, assim, eu não achei ela nada demais. Eu achei ela uma água micelar boa. Ela limpa, ela não tem cheiro forte, ela não deixa uma pele oleosa. Mas não achei nada demais. Eu ainda acho que a água da Bioderma de tampa rosinha é a melhor de todas. Eu já mostrei várias águas aqui pra vocês, né, desde o começo do canal. E, realmente, eu acho que a da Bioderma é a melhor de todas. Então, essa aqui acabou. Eu acho que eu vou comprar a da Bioderma logo, porque eu tô falando o tempão dela. Que eu quero recomprar, quero recomprar e não recompro. Mas essa daqui eu gostei. Eu achei ela um preço bom. Ela é um preço, assim, na média de todas. Usei bastante. Eu acho que ela até rendeu bastante. Mas ela é boa. Eu diria, assim, 8 de 10. Mas é uma boa. Eu acho que se você não achar outra, vale comprar essa daqui, sabe? E o último produto de hoje é um produto de unhas. Que eu acho que eu não falo muito aqui no canal sobre unhas, né? Eu gosto muito de pintar as minhas unhas eu mesma em casa. E um produto que eu faço questão de ter sempre, que realmente faz muita diferença, é esse spray secante de unhas. Esse aqui é da Aspa. Ele tem 400ml. E aqui perto da minha casa eu compro ele por volta de 10 reais. E ele dura muito. Muito, muito, muito. Porque ele é bem grandão, né? Ele dura bastante. E eu acho que realmente faz durar. Eu gosto de passar bases fortalecedoras nas unhas. Inclusive, elas estão pra acabar. E assim que elas acabarem, eu vou mostrar pra vocês aqui no vídeo, né? De acabados. E vocês vão ficar enlouquecidos. Porque elas são maravilhosas. Também adoro elas. Então, eu gosto de passar essas máscaras fortalecedoras. Eu passo o esmalte. Eu passo um extra brilho, né? O top coat. Eu passo isso por cima. Gente, minha unha dura 10 dias. Fácil. E eu lavo louça praticamente todo dia. Então, ó. Isso aqui faz muita diferença, tá? E é um produto assim, parece bobeira. Ai, um secante de unha. Mas é isso, né? Ele é prático. Eu gosto de praticidade. Eu gosto de fazer minha unha, mas eu também gosto que ela dure. Então, se eu consigo um produto que faça ela dourar a semana inteira, maravilhoso pra mim. Eu não vou ter que ficar retocando fazer a unha toda hora, né? E esses foram os produtinhos acabados de dezembro e janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Tendo alguma recomendação de algum desses produtos, deixa aqui nos comentários pra mim. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o seu like. E a gente se vê numa próxima. Um beijinho. Tchau! Tchau!